A criação toda é abstrata, o espaço inteiro é abstrata, a água é abstrata, o fogo é abstrata, tudo é abstrata, esta mira também é abstrata. Visivelmente, naturalmente, se eu me desencarnar, eu tenho a impressão que eu serei muito feliz e talvez eu poderia ajudar alguém. Porque o meu prazer sempre foi isso, ajudar alguém, ajudar um bichinho. Tem 20 anos que eu trabalho aqui e eu adoro isso aqui. A coisa que eu mais adoro é trabalhar. Tem o eterno, tem o infinito, tem o além, tem o além dos além. O além dos além, vocês ainda não viram. Cientista nenhum ainda viu o além dos além. Sabe de uma coisa? O homem, depois que ele fica visível, depois que nasce, ele, depois que ele desencarna, a carne, se for para o chão, dissolve, derrete, fica só os ossos e os raios, cabelos. Transparente, perto da gente. Meu pai está perto de mim, minha mãe, os amigos. A gente fica formato, transparente e vai. Vai como se fosse um pássaro voando. Olha lá em casa, eu vejo muito, vai muito lá em casa.